A página da MIPRS, de novo mais uma reunião desta vez, ou desta feita, nós estamos no interior do país, concretamente na região de São Domingos, setor de bula, não estou a falar margem de bula, nós é assim a organização para começar essa reunião. Nós temos o Luiz Ging Tiamar, que é um dos dirigentes locais, que chama a mesa de frente às personalidades, nós temos o secretário-geral, engenheiro carlímpico de Barai, vice-presidente de Lança na Fátima de Estadar, secretário-nacional por implantação de estruturas, o secretário-geral, doutor Domingos Maguro, que tem diferentes personalidades, o secretário-geral, governador do partido na margem Caxiú, Roberto Mendesva, governador do partido na margem São Domingos, já agora não tem o doutor Alcantara, governador do partido a nível de química, mas também. Olá, feliz, professor de educação, doutor Cleio, de Morrado, Luiz, depois do medicamento. Uau, está ali em Hermão, sim senhor, dirigente local, secretário de margem Caxiú. E bom, com a nossa presença cadeira de diante, como é que fica vazio, diferentes personalidades. Vou acompanhar, se não é que não fala, e chegou a hora de demonstração de quem que realmente tem partido. Assim, e outras personalidades, pelo lado, como o senhor Jemé, a Universidade do Acre, muito bem, a Alcantara de Gênesis, hoje da PS, com as personalidades presentes. Ali, na vez mais uma reunião, do partido de renovação social. E está prestes a conhecer a União. A sala está aí repleta de manga de dirigentes, que vendem diferentes estruturas, que está como foi a região de Caxiú. Se ele não tentar, assim, testemunhar. Se monta por aí, é. Muito bem. Não é. Não é. Aí nós, no Cicco 26, concretamente na Mindara, na reunião, estrutura local, de PRS, o coordenador, coordenação melhor de presidente de partido a nível de SAP. Ah, exato. Bom, vamos. Se não for que a luna pegue na câmera ou filme na mão. Não quero estar, não estou... Não estou. Não vou parar agora. Pega a perna. Pega a tua câmera. Essa é direto. Direto? Direto, mas a gente me pega. Tentado a filmar tudo bem. Falou. Bom, nós estamos assistindo os últimos acertos para o início da reunião. Não vou também ver o profissional da Asli, o engenheiro Bruno Mendes, engenheiro doutor. O supervisor da estrutura da Péria, a nível de cachorro, concretamente, margem, São Domingos. Um ano de novo, o deputado de Mendes, o deputado de Mendes. O secretário nacional da Asli, a vice-americana da Asli, a presidência do deputado da Asli, o secretário de Mendes, o secretário-geral de Gita Rito Jumarrai. Roberto Bezba, ele é coordenador, presidente de... Não, sim, aqui em cada lugar sim também... ...de São Marcos, mas em Caxeu, Margem São Marcos. Portanto, chancha-le-preia, Margem Caxeu-Prentes. Exatamente. Muito bem, agora se não vamos começar, eu compro. Obrigado e bom dia para toda a agência. Bom, conforme também a tradição, não me encontrou conforme também a tradição, em primeiro lugar, não apresento a vós a ex-mesa de honra, mesa repleta de diferentes personalidades dirigentes de partido, mas antes de mais, antes de mais, não, não, não pedi tudo, Guilherme, as filianças que nós vamos fazer na Bissau, enquanto nós estamos fazendo tudo, outras reuniões, para uma vinteira, não dá cinco segundos para que a equipe conheça o telemóvel na silêncio. Essa vai vir em reunião. Se uma reunião, num momento sério, não tem que fazer questão de não haver um outro, nem de outras condições. Se bem que tem alguém que mexe a fazer uma movimentação para fazê-lo, sim, desvia a atenção do outro. Ou seja, não cria condições de não haver um outro drito que é que não passa na partida. Combinado? Nosso drito é que mandem bem altos dirigentes da partida. Portanto, VIVA Pérez! VIVA! A nosso curmão RIVA, não é? VIVA Pérez! VIVA! VIVA Pérez! VIVA! VIVA Pérez! VIVA! VIVA Pérez! Muito obrigado. Muito obrigado. VIVA Pérez! Não não observou a transmissão para apresentar-vos essa mesa que não dirigiu essa reunião. Não não fazia um bocadinho em função, quer dizer, não é infrativirável, em função de como é que não vim ser a intervenção também. Não apresentaram, não anunciei o novo programa que já tem, nunca não ficaram. ex-reunião e na dirigida o vice-presidente Lassana Fati que está aí ali conosco ele e vice-presidente que segundo nota papia segundo ele e chega de assumir e fala com ele sempre presente mas sobretudo em momentos difíceis não mexer para tocar uma salva de palmas a vice-presidente a seguir a primeira conversa não é nascido mesmo de quem querido representar o doutor Fernando Dias da Costa que servisse o presidente Lassana Fati e por lhe contando que aqui é nascido e tive um momento onde é que o partido não cumpre aquilo que é a orientação que vem do primeiro congresso extraordinário que elege o doutor Fernando Dias como presidente do partido a seguir a ele não tem nem nem o presidente de sal descendo conforme a hierarquia de secretário-geral da partida que também está dispensando as apresentações não não falou fala a voz de um dos decanos de Pérez dizem que Pérez e Pérez sempre nome em nome do engenheiro Carlinhos Parai foi ministro das públicas que naquele momento que índice a falar Pérez que comprou a conta de Jalandi a Assembleia diferentes lugares que infraestruturas tudo que Pérez de facto tratam-se uma bandeira de que quer fazer na governação e foi no momento do engenheiro Carlinhos Parai que é muito bom não a mostrar não é o papel a voz do secretário-nacional de implantação de estruturas da Pérez que pedra angular do partido não é o papel se pangava se não apoia presidente na BEIA que não pôs ficar presidente do partido função inicial que exerce função de implantação na Pérez implantação de estrutura e uma função pedra angular e portanto não é o papel do mendicinho que foi primeiro presidente e ex-ventura da Pérez então ele foi milioneiros de partido de renovação social não é o papel da secretária-nacional de implantação de estruturas doutor Domingos Malu não é o papel de figuras que incontornavelmente está identificado com a Pérez o ministro é o que a ministro Pérez tem a fama de promotor da juventude mas e mais tem a nela ênfase e na frase que o depar do doutor Fernando Dias que o presidente da juventude é bem a função de ministro mas paralelamente ao doutor Fernando Dias está alguém que a qualquer momento apoia a Fernando Dias o apoia ao doutor Roberto Mbespa Roberto Mbespa para o dia do momento que está é do partido indígena e assumir função de presidente do partido a nível de um dos lugares de região de Caxiou concretamente Margem São Domingos uma salvação do partido o ministro pelo tempo um bocadinho no papel de voz de personalidades dirigentes do partido mas depois de um beijo no papel de voz de figura de Chancellor para ele que contra marrons contra feitos e marés e foi alguém que ajudou a dignificar a direção de Pérez mostrando como alguém mesmo está numa função importante e que o partido orienta aquilo que está assim essas coisas que destacam a Chancellor para ele onde a Chancellor mostra claramente como ele e o partido mesmo está numa função importante e que se dê orientação do partido e que a proposta deixa a função de ser diretor-geral de contribuições e impostos e que qualquer alguém que está deixado para se dê orientação do partido desde aqui a assumir para ele se é duelo que não orienta não temer não é o papel de dirigentes não é que não se pasm e tem menos fuga para inconformados não é o papel de chance de deixar a gente não é o papel de margem de margem de margem gostei não é o apresentador Luiz Lúmino Mendes para que que aconselhe manda a falar sobre engenheiro mas não a doutora não tem privilégio de conhecer uma doutora Luiz que desempenha muitas funções quase que até na jornada aqui para a cidade em termos de trabalho até nos organismos internacionais mas tem gosto de ter a mesma energia que só que a jovem tem na definição de PRS é o que é o que é o supervisor é o supervisor do partido na região de Caxeo concretamente na margem Caxeo próprio uma salva da parte assim também que agradeço poesia de intervenções não aposento a voz não me se vai aposentar bom e era para apresentar uma figura que consegui vim lhe mas não de alguém que está acantonado lá desculpe bem lá é hora a minha não oriente não eu não mostro a voz uma figura cheia de humildade mora sempre a primeira igreja que foi até a direita de Câmara Municipal de Caxeo uma bebia ilíquissilocalidade portanto um líquido decidido assim é o político achando que nós na turco usamos a missão como é que está conseguindo bem somente que eu oriente a secretária nacional de Tratação e Estrutura que eu falo não pode fazer qualquer coisa não é com a missão mas tem aqui um país e coisa não apresenta a voz Luiz não apresenta a voz veterano do partido que está liguoso e teve um papel prepongerante no Congresso por organizar um novo espaço curto de tempo e foi secretário de comissão organizadora do Congresso imagina que ele figura dirigidos do partido nos primeiros momentos não é com que a voz não garante vença na luat muito obrigado bom vou permitir não fichar para não ser da sua um dos guindas leite tudo isso um cara é um cara que chama Flávio mesmo lá é local 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 presidente de diáspora África ele falou com uma cadara parada uma salva de palmas eu nunca sinto que uma passa eu poderia enviá-los para a África estando a tudo localidade como é que está conseguindo é assim como é que está conseguindo sou Deus que é omnipresente mesmo esse presença eu não falei omni mas é sempre é sempre presente não apresenta a voz esses dois caras doutor Otnach Fouca na doa e coronador particular a nível absurdo na zona do sul mas finara concretamente mas não é todo o calço e foi de que jovens experimentam a cura de ministro para o ministro mas para respeito a orientação do partido não é que espaço de trismo isso e olha como é tem que ser que a cabeça é não clara uma salva de palmas para o doutor mas ministro muito bem olha não apresenta a voz para cumprir que fórmula o último mas não menos importante não apresenta a voz a alguém que nem momento de permissão de tudo em figura mais importante mas mais importante para o primitinho para que não passa o momento naquilo é do tribunal é na tentação de judicialização da PRS se uma que é judicializar alguns partidos que ela fica na tribunal toque e cansa e pegue aqui partidos e não utiliza não vamos chamar nós gente se pensa que uma PRS podia judicializar mas não só que ao mesmo tempo que nós mostramos uma nova base de sustentação não quer descobrir em tribunais e advogado titular que tem processo de PRS na tribunal que também defende atual presidente da república general Marcio Socorro que processo contra Domingos Monspreira é do que papel naquele momento que goia é do que assumiu o processo de PRS e no momento está na escritora do doutor Domingos Guara de um do Gord na que foi na boa dona paverosa de ali que pouco biado se apresentaram mas tecnicamente é muito bom doutor Clete na isla bom senhoras e senhores de premissão de todos assim de maneira que não apresenta a mesa assim que nasceram sequência de intervenções depois de intervenções de todos elementos constitutivos da mesa não apresenta e preciso preparar um jovem que não representa margem Cachéu e um jovem que não apresenta margem São Domingos não pede direcções para poder movimentar isto para poder contá-lo depois igualmente representante de mulheres de margem Cachéu e uma representante de mulheres de margem São Domingos ora que acaba não não tem portanto responsáveis de tudo seis setores que estão a concluir essas duas margens não 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 se tem preparar presidente do partido a nível Bula a nível de São Domingos a nível de Canchungo a nível de Caiô a nível de Caliquis Cachéu 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 tudo é que se acaba para pia e vinte na cidade tem um alguém que metê-lo uma coisa na alma para ficar aqui não não dá-me oportunidade a hora não não se uma noite liguei a ouvir o imóvel no silêncio não vai começar na reunião não não passa a palavra a nossa chef de tudo nem momento o vice-presidente Lassanafate uma salva de palmas chá agora telespectador bom dia 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 Lassanafate vice-presidente da Véria sem representação do presidente bom dia não pensava uma emoção não tinha mas não concentrado tinha que não acompanhar não passei por comentário sem problema havia de um oi sala como aqui está nunca esperava assim afinal a nós conformados a nós conformados a nós comandante comandante e comandante e tende que capitã está by tende que major está by tende que tenente está by E tem ninguém que está mandando até chargé. Ele é o canadro da guarda para resolver os nossos problemas. Ele manda-tá-nos para poder apresentá-la. Mas primeiro, para vocês, é o bom dia. É o sininho. Segundo, para vocês, não contá-los. Terceiro, para vocês, não continuar firme, para ficar bem. Essa é uma nota intubritória. O secretário-geral e o secretário-nacional de Transitação ainda haviam entrado em detalhes para que, no fim, não façam aqui um bocadinho de limos, para não limar, para não encerrar a nossa sessão. Muito obrigado. Muito bem, eu gosto de uma passa-palavra ao secretário-geral do partido, Engenheiro Carvito Esbarai, para poder... Exatamente. Nós sumemos reuniões em algum momento. Não, vamos. Mas combinamos começar assim, vamos. Agora passo a palavra ao secretário-geral para poder situar-nos mais ou menos como é que está partido nesse momento. Sumemos reuniões e que é intervenção de preços. Bom dia a todos, companheiros e companheiras de Vistar. Bom dia. Bom, a semelhança de vice-presidente, a mim fica muito satisfeito. A mim pensa que eu vou continuar assim, a minha pessoa muito lucida. A minha espera, como a... A mim dá para pegar força. Não, 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 não. Não, não, não. É só um pouco e me curta. Ele deve fazer o milho de voca no pedido. E nem bom. Amém, não dá para pegar força. Olha, é sábado Porque Saem de justamente por nós que estamos na caminho certa Valeu Valeu Por que Bom Sem o que está falado Mentira, então é complicada Mas ainda caiu primeiro tudo só e a gente não morre ali dentro E já Exatamente Pensa que as coisas estão muito claras E o que eu não contava para você Não ronete gente na canchumbo Não ronete gente na engorre Não fala a vós como a gente Miste de tomar partido Para entregar uma lucidão Com embalo Gente não muito fiel Vós vão viajar Aplausos Mas não fala a vós também Não é partido E custa o sacrifício Vida de mangas de guindas Ninguém quer poderá Para entregar outra vida Aplausos Não resiste Não resiste Só que nós continuamos Firmando Aplausos 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 Com pressão, não me esteja com o senhor do presidente, não me esteja com o senhor do presidente Liga. Se o Pérez está me esteja com o cara cego, nunca, nunca, nunca. Portanto, quem quer entrar no Pérez, é preciso me bater com o cão, não é que eu não maça, eu tenho maça lá. Porque, olha o ministro que tem uma coisa ali, que tem uma coisa ali na bunda ali, que não está falando merda. Você consegue digá-se? Quem vai estar vendo elas aqui atrás, que tudo está fora, senhora o bairro, asработ tho af Decale... Vocês já viram aqui. Vocês não poderiam siellä, aqui. Vocês já vão6, não poderiam Nadyear, Como você entra noVO, esse governo está agora... Para mim, todos eles ach Speaking up,idez todo o seu. Lhe que é que você não vai estudar a mídia? Como é que eu wszyscy como é pequeno? O que instinto de criança? O que é que nós fizemos? low-tech, dinado-bra-se? O que é que nós fizemos? e que nós fizemos um pequeno. Nós fizemos uma pequeno pequeno Que nós fizemos uma pequeno pequeno Quem não vai falar da mesma. Quando o rapido, você vai ficar com Deus. Por tanto, quem é que não vai falar alguma coisa da Guinéa, ele tem que não passar. Se você falar, vamos perder a mesma coisa. Por que mesmo! Não vá fazer isso. Se não vai derrubar a sua família, não é que tu não se dispostas. Quem me está avançando em guerra e guerra. Não tem que permita alguém que elas não tiram as poderes que elas estão na parte de nosso partido. Não tem que permita alguém que nós não tenham as poderes. Não tem que permita. Você sabe que eu estou começando a grito? Eu estou começando a grito. Mas o que eu estou mostrando é que eu estou falando? Ah, eu não vou mostrar como eu não vou fazer burro. Nunca pegue a burro, segundo outro, outro alto. E tem uma coisa que eu estou falando com o toque. Que é alguém pinchar. Vai! Vai! Eu vou mostrar aqui. Porque ele é bem falado entre vocês. Aqui você está fazendo o toque. Mas não é que o tribunal dá a lei. Assim que ele fica aqui. Tribunal também é estirado. Para falar vocês. Não é como se conviver no Congresso. Não não é como se conviver no Congresso. Não é como se conviver no Congresso, que é o último Congresso realizado no Congresso. Não é como se conviver. para que vocês continuem hoje eu falo para vocês eles não estão perdendo a deboção do tribunal o mundo lima a deboção lima lima ele vai o que o chefe do tribunal ele tem como um chefe alquistar como um chefe porque o que não é do que o que o que? Cada partido tem esse estatuto, que seja o conjunto de regras que te regressa em funcionamento. E por estar alterado no Congresso, mas está lá. O que regulamenta o funcionamento como é que nos debilidades estão dentro do partido? Não deixei Nambéia, Nambéia morri. Mas antes de Nambéia morrer, Nambéia fazia um despacho e dirigia a Fernando Dias para dirigir partido. Nambéia morreria. Nambéia morreria-lhes oito. Nambéia morreria-lhes oito. Vici. e falam bom dia sem o instante vende fica que pati a dirigir que ele não a anos tudo no set na bairro bom está tudo testar está lá como se morrer de facto notem by congress Mas eu encontrei também como nós começamos a sair do outro congresso E o congresso é uma fácil organização E convocar o Conselho Nacional com um homem que está funcionando entre dois congresso Ele que está decidido vira do partido entre dois congresso Não vai lá na gandete Mas eu tenho gente naquela altura, Mr. Candidata Porque ele pode acudir para quem que não solicita também Fernando Dias pôs-se em lugar a disposição e saiu Quem que dirigiu que reunião e chamaram o Nicolau dos Santos Na gandete E tinha possibilidade de todo membro do Conselho Nacional presente na reunião Para encarar e tentar se investir e ficar com partido Outros, o vos ocupa o senhor, 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 o senhor tem condições É enrago de baixo da mesa Que está lá E fica ali a exerção Lá não falta de linhas tudo e contra o nosso partido tem outro congresso que nasceu na 2 mil e 25 tudo tem desistada que oito vizes tudo senta lá a minha secretária rogeral senta lá a boa demanda dele membro do conselho nacional de estalei ou senta lá o mundo quer que forta como se boca castela e em torno arthur saia você tá tudo você é tudo que você é bonito você na yanda e na yanda Quando eleições foram fechadas, o PSG ganha. Bom, o PSG ganha, ele tem a dizer que o PSG ganha, ele está contente com a vitória do PSG. O PSG fala comigo, a minha missão ouverta, mas para estabilizar a Guiné, não convém de todos os outros partidos do país entrar no governo. O PSG ganha, ele tem o PSG ganha, cê que vai sair do PSG ganha, mas para estabilizar o PSG ganha. O PSG ganha, ele tem o PSG ganha, ele tem o PSG ganha, ele tem o PSG ganha a eu de todos os outros partidos do PSG ganha. Sim, ele tem o PSG ganha, ele tem o PSG ganha. Eu não tenho pena, eu tenho pena. O que é que começa? Porque o governo nem cada três meses, não é para ter. Não é para formar outro governo. Eu perco aqui, o governo não vai dar bem. E assim. E aí tu pensa não, não pode entrar no governo, não, porque o governo não caiu daqui a seis meses. Não é assim, não é. Então, eu vou falar. Agora, estou em conta. Vou estar em conta. Mas, um senhor que disse, é um senhor que disse, é um partilho na passage do ministro. Ele é o que veio a vender como ele quer à cidade. Quem me sofreu de v дальше na cidade é para fazer as dezנים. É um dos e um dos e um dos e um dos. É um dos e um dos. Então não nos matem, porque o governo de Libicay, não se esqueça, não se esqueça. É uma assembleia para provar o programa. É inconformável. Eles que não votaram o programa não quiserem partir do matem. E não votaram. Não é bom. Outros saíram, outros que vêm para o problema. E tem que falar a barriga. É isso aí. Não identificamos a necessidade. É como se instrumentaliza. Temos aqui, aqui, o 1 de dezembro, ok? Não tem que ver quem, outros, outros, como golpes, não tem que ver quem, de quem, ouver no partido, assembleia. O governo tem conformado. Eles trabalham com o gênero. Mas, o governo do PSG, não é que o PSG resta, é como se reclamar o curo. Porque ele, aqui está no lugar, dia que tiraram o leção, ele se deu contra. Não, amigas no miado, ele se deu contra. Ele se deu contra. Ele se deu contra o lugar, ele não ganha nem que o leção. Não ganha? Não. Não podemos fazer tudo o tipo de partida, não podemos? Não. Mas a gente que não vai ser fechado. Se ele é seco, vai ser fechado. Então, eu estou com o que ele não vai ser fechado. Eu estou com o que ele não vai ser fechado. Eu não posso fazer isso? Não, não é o governo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Se ele não vai aparentar, não é? Se dizer que o senhor ministro do PGC de isso daqui de novo. Aí você vai me dar, não é? Agora, não é? Porque, quando eu tenho a primeira vez, eu vou me dar, não é? Eu não vou deixar isso, não é? Não é? É que eu não me faria? É que eu vou deixar isso, porque eu vou deixar sa costal. Não vou deixar a costal. Então, eu não me falo assim, é que não vou deixar a costal, eu não sei que não vou deixar isso, de como não vai entrar no lugar. E vai lá, não vai ao congresso extraordinário. Não vai ao congresso extraordinário. Mas vou voltar lá para o dia exterior e ter outro congresso. Goste ali na metade do caminho, eu também não estou com o congresso. Congresso extraordinário. Congresso extraordinário. Como ele vai fazer? Mas, na regra de facto, na regra, nesse dia nega, eu vou convocar aqui o congresso, deve falar. Eles já tinham que ir na caminho certo. Se dia nega, eu convoquei o congresso nacional. Eles já saem, eles buscam assinatura. O congresso nacional teria 446, 600, 646 membros. P custou para 400, 400, 400, 400, 400, 400, 30, 30, 30. Eu buscava 4, 530. Assinatura de membro do congresso nacional. E aí, eu vou fazer cartão, eu vou fazer cartão, eu vou fazer cartão, eu vou fazer cartão, eu vou fazer cartão. Porque, para buscar sinaturas e como hoje se é hoje ela faz carta e leva dias se diz não é a garra convocar então é ter de querer tribunal tribunal de tomate Júbio. A única dias. E por depois, na que casa? Dias que eles emitiram para a União tem. Ordem de dia. Que é que ela vai convocar? Toque que prazo que ela vai acabar? Tribunal. E tem direito de fato. De março. E não ocorre entre aqui o 430. Mas quem que ela sentar na mesa. E dirigir a União para a União. Então, está até daqui assunto que falaram. Se decidir por outro alguém. Pedir e dirigir partido. Então, por dia. De lá, vira dança. Dirigir. Mas hoje é que hoje é assinatura. É riba. Porque tentar tudo colher banheiro. Eu consigo 50 mil. E pire no grupo. Grupos. E depois. E o pai, o outro conselho fala, ah, a mim tomar dinheiro mesmo em cada bairro. Ou a gente não entende, ah, em cada bairro. Mas o outro, disse-lhe, porque se a culpa não deu-lhe, o outro pega o anzol para bairro para a terra, ele tem que me encontrar. Então, quando está tirado na calça, liga nota para o cavaleiro. Mas o outro, os cumpridos. Ele parecia que tenha tira, meu porte, mas não sabe, o que tem que dar, ele disse, sinta da sinta, e coge, como a saída, esse é o Presidente e a Comissão adorado, ele é dirigido a partida. Não é que o Tribula do Prosto, ele chegou lá. E o que continua, e o que continua, que continua, é o que continua, que não tem que fazer uma carta para o tribunal. Como ele é de tribunal com o sement do Comunho, ele é com o direito de três gente. Mas no funcionamento de qualquer partido, aquele que a policiaira, ele tem que ser o Ordem do partido que tem competência, decidir em matéria. E qual o Ordem do partido? Zero. Ni o impulsão política que tem competência própria decida. Só o Conselho Nacional. Só ele também, no tribunal falando de uma boa nota, ele fazia convocatório do Conselho Nacional. Ele não é o Conselho Nacional. Ele não está no salão, ele não está no salão. Ele não é o Conselho Nacional. Os membros da Coréia do Estado. Os membros que estavam lá. Ele carrega gente de bronco, de carro, de carro, de salão, como a Conselho Nacional. E aqueles que escrevem carro para o partido, não é sair. Ele leva lá. Se hum. Segura, Da, quem decide como é o Margar Ogon her 무엇 de dizer? O Conselho Nacional. O Congresso vai dizer que se virena uma vezprochen Junho. Porque aqui, bem-vindo, a gente faz arma. E a gente vai ter uma violência assim. Mas, ele vai ser bem. Hoje a nós não fazemos que não estávamos. Hoje a nós completamos 450 assinaturas, cada possível, 20, 22, Júnior. Nós fazemos a conclusão da mesa. Nós fazemos regulamento. Nós fazemos regimento. Tudo o que os outros documentos, que nenhum só daqueles, ele quer levar daqui a ser congresso lá. Tudo nós fazemos. Nós criamos comissões organizadoras, comissões, qualquer local, né? Organizadoras locais. Tudo nós fazemos. Que dia 22, reunião convocada, de lá, depois do dia Papiã, não aprova, não elege COC. Não põe o único. Ali está ali, o presidente. Vincent está ali. O único que está ali, Martina. Esse, dentro do COC, 3. não elege que 27 que necessário para fazer 30 lá. Quem que estava lá? Isso é bem. Não põe o regimento. Não põe o regulamento. Não põe lá. Congresso terceiro dia 28. Máquina. Quarta-feira. Não elege tudo nos delegados. Não põe lá para consenso ou para votação. Não é que é desse setor. É que saíra. Saíra. Vai. Dia 28 de semana, no lege. Presidente. Fernando Dias da Costa. E tem congresso com o Marcias. De graça. Elas vão realizar assim. Mas, eu não estou só um, Gustavo. Depois que o congresso passa, ele toma essa máscara folha. Ele não corre, corre. Bocina ali, bocina ali. Para quê? E por que alguém confiesa daquela infância. Porque sempre como um dia, ele não apontou para a sinatura daqueles gentis. Ele podia ser arroz. Mas, amanhã, ele aponta dentro. Como você vai no MUNI, o Conselho Nacional. Como fala muito congresso? Que marca congresso com o Koukouk. Pé, não tem. Do que você está lá? Mãe, o que você acha? Compoção de comandante. Ele salta a muro. Ele me obriga a todos. O que ele salta a muro? Ele leva atrás. Que mas a cabocina, ninguém é um pouco mais. que ele não contava de você nem um documento é direção que tem que contar você e se não é bem não é que o homem tem necessidade de não signar documento quem que não vai que documento na sua casa se não lhe ainda dá 50 mil você gosta de roubar você também tem que tomar dinheiro você vê, tem uma coisa que aconteceu na Assembleia conta você na Assembleia, nós estamos lá o governo eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube eu soube, eu soube, eu soube, eu soube bom, PGC precisa de 7 deputados que o programa passa um deputado é nega de PGC ele tem compromisso como ele pode dizer 7 deputados da bancada de PNLS ele não comprena ele não tem que dizer não tem que dizer não tem que dizer não tem que dizer ele não tem que dizer ele tem que dizer que esse tamanho, sem se um homem de quem dizem que ele não pode dar gêpa conta com a menina bom, se ele faz um homem de setembro mil não fazia, não toma? não toma tudo, a mim é que vai lá mas não são bem luta que ele não quer que ele vá lá para a bomba aqui de mim mas ele é tizinho setembro mil eu não vou fazer uma bolsa. Agora, eu não conto que a gente fez isso, muito satisfeita, eu não sei que a fã de significado como você não vai, porque é falha é de 15 milhões, isso é muito forte. Bom, eu não sei que a fã de significado, não sei que a fã de significado, tudo, não falam bom, não sei que a fã de significado, não sei que a fã de significado, não sei que têm uma fã de significado. Aqui nós vamos coisas, galera, a fã de significado, definitions definendo, mas que a fã de significado como você votou por cama. Bom, preciso acertada, foi realmente a um atalha da movimento. Tem de de chords muito bisco, senãoADô, não estejam o limite , e fala-mos, temos dificuldade, problemas de casa. Eles são só no voto. Eles são só no voto, toma 15 milhões. Eles não ouviram, não é? 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 É porque fica em casa, não é? Não é? Não é? Não é? É porque nós censes que nós falamos, mas os jovens vão volar às vezes. Mas não é? Eu não posso ir lá? Eu não posso ir debatir de nós? Eu faço-me mas? E falamos aqui de boa tarde, depois. Qual a case de tua nome? Visão amigos? que vocês atemem? É para vir a parte. A minha professora de dinheiro. Mas não é? Eu não posso fazer isso a terceiro. Porque. Se tornou a dinheiro. Não é, eu não tenho alguém. Eu não tenho a papai sozinha. Não é, não é, se você tocar em fite. Não é que você está nesse quadro da primeira vez. Não é, eu não tenho uma faciência. Eu falo, eu não puedo. Eu falo... bom, um homem que tem 30 milhões... Eu falo, ele tem 500 milhões que eu não posso. Eu não pusei ele quando eu não posso. Por isso, alguém se telefonou, ele me disse. Eu falo, o programa da minha mãe. Eu vou falar sobre isso. Eu não sei o que a senha Tras, mas me diz um dia que eu estou me dizendo, eu vou falar um pouco, eu vou falar de bafata, eu vou falar de como, eu vou falar de como, ok? Eu estou feliz que você esteja uma mulher. Eu estou feliz que eu vou falar de como, eu vou falar de como, eu vou falar de como, Quem? N ando que, eu não tenho a ideia. Você só pode até a me levantar. Eu vou falar de como eu estou me fazendo a gente. Ou estou me fazendo a gente. Ou está como é, porque se você está na vida dos cada um custo, é que ela lê bagada. Os caras levam-lhe para dar uma tomada. Olha que dia chega e fala na minha cara vai. Dê-me soltar. Fala-lhe mesmo pensando. Eu vou com o menino de casa, certo? A minha cara vai lá. Ele fala, toma dinheiro. Você é o cara vai e como agora? Fala-lhe e como agora? E acaba, começa a acabar. Eu vou com o menino. Quem ganha de dinheiro, para que ele tenha votado, ele tenha partido, ele vai entregar no mundo. Porque quem ganha aqui, quem ganha aqui? Para quem ganha aqui, para quem falha aqui, fascista e fascista. Não, você tem que apoiar, não é apoiar. Não, não. O PRS tem que decidir quem é aqui. Para quem ganha aqui. Para quem ganha aqui. Para quem ganha aqui. Para quem ganha aqui. Não. Não salvar garments. Na minha cara foi. Para quem ganha aqui. O grupo, vem falar para você ganhar. Vem ganhar, não nos roubem. Deixe-me ganhar. Perde! O próprio grupo, ele perdeu o partido. Pouco de sacrifício se prepara para o partido. Diga, esta maneira que esta rosa, é duro. Não, não, o amor vai entregar. Para não continuar se sabe. Ele não se sabe nunca. Ele não se sabe nunca nunca. Porque ele não se sabe nunca nunca. Porque eu não me sube? Eu tenho que falar isso aqui. Para isso aqui, tudo isso aqui? Não. Quando você arrepende e à 1ºC, o que você tem aqui? Aqui você tem aqui? Olha aqui, a joia te espere, car todos os estersos, eles caminam. Nós estamos em casa. Não há problema, não há problema, não há problema. e não conta a vós, a nós que estamos no caminho certo, a nós que não pensamos a nós que triunfamos o que é certo? que o mundo não vai ter nem ligado com aquilo não a nós não está tendo 60 mil e poucos anos se a nós não acertá-la a outra, a nós não devem acertá-la que 30 anos não devem acertá-la 20 e tal anos que a trilha não devem acertá-la a nós não devem acertá-la a nós hoje não perdem de um mundo a nós não acertá-la vamos falar a vós, muito obrigado mas nunca nunca, nunca, que a nós acertá-la que a nós acertá-la no partido vai bem vivo que a nós acertá-la e vai entregar-la no mundo a quem? que a nós acertá-la quem que cansa, pita, sair e vai sentir e descansa, tem a hora que descansa e se sente comigo e descansa, tem mim quem que falta? e disse a isso e Bacita lhe pega e disse que o outro começou a continuar muito obrigado muito obrigado 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 secretário-geral do Partido de Renovação Social da RS há uma comunicação muito inspirada uma sábado de patras agradeço bom acabou de esquecer mesmo que alguém não acabou de ser aliás não me estou lembrando está na casa de inconformados botava muita cautela secretário-geral que aqui inconformados eu disse nisso é mestre ouvindo e bom quando eu não fosse a estratégia e eu sigo aqui conformado a fazer tempo é até convocar aqui por reunião ou fazer uma festa era dar o papel monacional tipo lista de presença a cara mostrou o título lá com uma subscrição eu preciso muito da cautela se eu assinei qualquer lista um entra na assina quer dizer é bom membro do Conselho Nacional nem se chamou de reunião sem dar acabou de assinar com uma lista de presença essa técnica que eu não usei que eu não assinei nada porque eu assinei qualquer coisa que eu não disse que era qual assinatura? que por emissão do secretário-geral para não poder avançar suma a nós outro par ali não quer entrevista não lhe planta só uma coisa em relação à matéria de falsificação das assinaturas crime de falsificação das assinaturas não com a cobertura de juristas para trás para o governo tinha que estar considerado com a cobertura crime de falsificação da assinatura e que aquele alívio que instigou o mais assinado a pouco assinando a nome de alguém tipo a gente chamou e foram assinados vou assinando o nome de fulano sim você do fulano não sei o que você não percebi porque crime é um crime pessoal e intransmissível acabou assinando nada é tempo por favor Apesar que aquilo que eu leio tanto é castigado De igual maneira que o autor O investigador Mas a boca se vou assinar Na nome de alguém assim, você do seu dono E clínico está na prática Mas O essencial é que ninguém assina nada Esse que não é o ministro Aproveita, porque essa não usa a manga Não passa a palavra Apesar de que eu falava para dispensa Eu tenho uma mensagem do secretário nacional de plantação e estrutura Fazer parça na Pissau Que foi, na minha opinião Muito importante, mas uma público Iudo Não passa a palavra para um bocadinho Expressa que é que está Na alma ou se mantidia E que tem condições de ter férias Sita com a possibilidade E a gente está aqui Eu vivo aqui, que não ouvi lá na Pissau Não passa a palavra ao doutor Doutor Guilherme Malucci, que já está no final Para a implantação de estruturas de férias Bom, o presidente que garantiu Viva o Pérez Viva Viva o Pérez Viva Viva o Pérez Viva Muito obrigado Viva o Pérez Viva o Pérez Viva o Pérez Viva o Pérez silêncio, para tudo identificar. Muito obrigado. Obrigado. A minha missa vai... vai ser secretário-geral do partido e facilitar, mas em que até dispensar a mim, enquanto responsável direto de estruturas do partido, honor e acompanhado. Nós estamos imperante de duas margens da região de Cacheu. Não tem a região de Cacheu, margem de Cacheu, que não é dirigido para o doutor Charles de Pereira. Não tem a região de Cacheu, margem de São Luís, que não é dirigido para o presidente doutor Roberto Mbeza. E nos jantos incansados. A minha publicidade, porque a minha dirigida é diretamente. a minha irmãs, nós temos um momento em que precisamos aprovar a militancia. E precisamos que nós aprovamos a militancia. de entrar na companhia. Para mim, pensar como a... Se não tiver um outro na cara, nós não sei como nós. Só o papel que nós temos é sério. Não o papel que nós temos responsável, porque a nossa própria é esse também que está ali para ser... para o que nós temos que consiga a sociedade e a responsabilidade. E que por acaso, nós temos que dirigir essa função com toda a honestidade, com capacidade e com tudo o que é possível e como que é? Porque o papel é na companhia? Pair é na companhia? Pair é na companhia? Pair é na companhia de Philippe Cambo? Pair é na companhia de Case 15. E a pair é na companhia de qual c'est. Pair é na companhia de Guilherme. E preciso do papel de ciência. E por acaso, então vamos pair é na companhia de violência democraticiano. Gabriel, você vai me perguntar um coisa ali. A mim está trabalhando em formação. Antes de ir para a bolsa. Uma formação que destaca na mim. Para um homem de sociedade. Para um homem de relevo na sociedade inglesa. E formação do Pérez Cidão. Portanto, a mim não pode atrair o Pérez. Estou na visão. Uma Pérez Cidão, formação. A gente vai dar uma carta de Brumel. A gente vai dar uma conquista. A gente vai dar uma conquista. Para o Pérez Cidão, a gente vai dar uma carta de Brumel na Rússia. E vai dar uma coisa. Por isso, a gente vai fazer nada contra Pérez. A minha preferência é que a todos que a gente vai dar. E a benefício do Pérez. Mas eu não posso fazer isso como a gente tem que fazer. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Isso é partido do campo. Como é filho de lei Coitado sair do bairro Empinha sua vida Para dignificar cada um sonho nosso É que manda, não tem que brincar com isso Não fala não é irmão, não é mamã Se tem alguma coisa no papel Porque o diálogo nos salvamos Mas o que precisa para não divergir Tendo ponto de não fracassar No partido que não patrimonio E que necessário E precisa simplesmente Amém, não é diferença que bom Para não sentar na mesma mesa, para não papiar Para não tiver nenhum entendimento Porque é esse que não valor É esse que não rendimento Só é esse que não apoio de gente respeitando Mas é esse que tem Não tem como não fracassar no partido Amanhã não é bem tornar o Kuma Dê-me a esse Portanto É preciso uma responsabilidade Não me se informa gente Com uma possível orientação De estruturas de partido A nós não vamos trabalhar Organizadamente Não vamos receber nenhuma orientação Que cabine de estrutura Porque Qualquer que seja Dificuldades que tem O próprio presidente do conselho regionais É te comunicar a mim A mim te comunica a secretária-geral E a secretária-geral te comunica Presídio do partido Portanto tem uma cadeia Administrativamente política Portanto E tem Tudo um conjunto de interesse Da nossa Tudo Não está em sintonia Na verdade Não na falsidade Não o presidente Dias Não o presidente Dias Não vai no congresso Não legenda Ele que não é presidente Tem prova encontrada E que tem nenhuma decisão De tribunais E tem um ato administrativo De presidente Que não exerce função De presidente Da Suprema Tribunal de Justiça Mas que tem ainda Ato Decisão do tribunal Porque o tribunal De decidir Por sentença Ou por acorde Nem sentença Que tem E que tem nada Nem acorde Do órgão coligial Do tribunal E que tem Portanto Só agora que não é Decisão Por sentença Ou por acorde Que a nossa Não nos sentimos Como de facto E tem Um poder legítimo Que Aprovado Para o próprio tribunal Tanto Nós estamos ali Nós acompanhamos A orientação A hoje A gente 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 Ela falou A senhora Não fazia Essa Como você Tem Digno Homens Dignos Quem é Se não Irmãos Não mostrais Caminhos Certos Não falais Irmãos Mobim Quando você Não papia Não bicha Esse Que não vai Para fracassar Que não tem Como no patrimônio E que não Ser bom Para que não São de nós Porque Mesmo Eles Mangareles Esse Vicuma O que será Fazer E que será Certo Por que É preciso Para não Dividir Entender Esse ponto Atacar Outro Como outro Chamar Outro De nomes Será que Necessário Só para ver Uma diferente Opinião Dentro do partido Eu Eu Pensar É O momento De Entender Companheiro É O momento De Cada Revisse Posição Para Avançar Para O PRS E O patrimônio Não O patrimônio Não O patrimônio Porque Se não O patrimônio Dâna A Nós Tudo Não Sendo Cúmplices A Nós Tudo Não Pagam Me Informa Gente Com Na Quadro Aliança Com Balanta Dois Partidos Dois Líderes É Criar Comissões É Criar Duas Comissões Né Cano Fazer Parte Comissão Que Designado Para PRS E Comissão Que Designado Para P Obviamente Nós Estamos Na Comissão E A Min Incluído Suma Quinta Na Comissão E Não Tenho Uma Estrutura Bem Organizada Nós Estamos Fazendo Trabalho Nós Temos Orientação Ao Nível De Aliança Portanto O Trabalho Estou Fazido Dignamente E A Vós Bona Tenei Informação Porque Lí E Que Tendo Nada Ver Pensar Vós Com Não Atravessou Pérez Não Atravessou Acu Não Vós Não Tem Que Trabalhar Suma Ramos Do Mesmo Tronco Porque A Nos Capu Não Está Partilhando A Mesmo Base Votos Obviamente Às Vezes Que Que Não Falta Na Puta E Está Falta Na Poo A Os Diz Entendido Como Que Do Sermão Tem Que Riban Na Mesmo Casa Então Lí Não Tem Que Lí Lí Cá Tem A Poo E Cá 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 Portanto Reunião Sra Pura Natural Lado Na Bissau Não Tem Um Programa Que Estão Desenvolvido Anturia Estrutura Regional Lí Pissau Estava Na Circo 24 É Trabalha Perfeitamente A Ont De Circo 25 É De Tarnia Na Circo 26 Amanhã Todos Os Círculos De Bissau Têm Reunions Todos Círculos Entre Militantes Apu Que Militantes Aparelles Portanto Ipa Criar Um Corpo Único A Quest De Vitória Mbappu A Mesma Coisa Que Tem Acontecer A Tua Região Portanto Quando Nenhum Voto Que Nenhum Bancano Não Partiu Portanto Pensa Como Um Carnaval Lúdio Porque Também Se Repete Nada Que O Secretário Geral Falar E Paca Pire De Tempo Porque Também Não Tem Couve Bosse E Muito Obrigado Por Atenção Depois Dessa Intervenção Nós Quase A Parte De Mesa Não Passa Palavra Ainda Engenheiro Doutor Luís Olundo Mendes Ela é Supervisor De Partido Na Região De Caxião Concretamente Na Margem Caxião Não Passa A Palavra Para Dirigir Uma Mensagem Para Vos Muito Obrigado Que Permissão Do Vice Presidente Lázaro Fati Secretário Geral Secretário De Implantação De Estrutura Corredores De Círculo De Regões Margem São Domingos Margem Gaxião Municipal São Em Poucas Palavras Secretário Geral Papiá Secretário De Implantação De Estrutura Papiá Política E Determinação E A Muitas Vezes Quem Quer Ter Coragem Car O Báfra Política Quem Que Costa Fome Car O Báfra Política Quem Que 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 Cosa Morte Caboá Fazer Política E Esse Se Bocá Fazer Esse E Portanto O Da Palavra Mencana Fazer Política E Ora Que Vão Decidir Fazer Política Botei Com Sesse Pobrinha Política Sabur Estela Má Cá Sabe Que Estela Ora Cabo Ganha Estado Está Criou Condições E Está Deu Bom Carro Para Viver Nel Vou Morrer Na Boa Casa Bota Vim Se Sabe Vim Está Pegando Traz E Ora Que Vou Pire Bota Fungulina Calaboço Não O Tem Vocês É Que Manda Mena Maneira Que A Mim Padido A Mim Padido Um Que Nesse Só Viver No Poder Tradicional É Que Manda Mica Está Brincada Política E Seriedade Que Está Lá E Que Brincadeira Que Está Lá Nem Né Momento A Nós Não Está Na Legítima Defesa Não Vamos Buscar Guerra Alguém Andando Guerra E Portanto Não Tem Que Queria Não Tem Que Queria Calabo Submiga Tem Não Tem Que Queria A Mim Ficava Muito Chapeado Um Pobrigo Colher Né Que Lá Tene Coraje De Falar Como Falar Para Para Pobrigo De Comba Para Vier No Cap Pass De Comba E Sete Lé Sement De Mariqueza E Falando Como Faire Sido 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 Eu nunca falo e falo, nunca busco cura de qualquer maneira. Não tem tomado nada, não tem gente com coragem e determinação. Eu não tenho para sempre a prova, com coragem. Peres, eu não falo tudo, mas eu não posso permitir para a gente tirar o Peres. Aplausos. 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 a gente vai dizer que aqui vivem e falam bem, tem todo mundo político, assim que pede, é tempo, se ir para vir aqui mesmo, não está pronto, não não passa a palavra, ou mais um discurso importante, ou ter paciência, ou corta nela, não é papia de, doutor, bom, enquanto veste para me consertar, não não passa a entrar para a Xangela Pereira, Xangela Pereira, ele é presidente do partido, a nível de Caxiou, concretamente, Mãe de Caxiou, Xangela, quem é o homem de mãe de palavras, de mãe de trabalho, mas é tempo, o ministro Agamnistia, todo mundo está inspirado, eu sou o que está Xangela. Primeiro turno a falar, permissão de mesa, domingo de março, e o colega, Mr. Fadabos, bom dia, e com um sentimento grande, contra a Holanda, que a primeira vez, não é a memória de Cuba, foi a última coisa a morrer, esperança. É partido, se eu me aqui falar, partido de camponeses, a nós, da Bissoba, a Orgosa e Tabango, esta punta o Sibiamiki, contra, na 99, perde-se e ganha a eleição, daqui a história acaba, filhos de camponeses começando a sumir, que se esquece, que se é capacidade, de dirigir o país. Mas, a mim pensa, a nós tudo que sai desse setor de região, não que a nossa seta, para a gente vai falar, a nós se vê a nossa equipe, não é competir, não é competir, tem que poder testar diante. Tenho muita pena, a nós, 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 colegas, não vai para outro caminho, que nós dirigentes morrem no sacrifício, a nós capazes, nós esperamos a ser filhos. Ouça, uma bondade, diz, o que é que é fácil? A nós não lhe deixa aquilo que é possível, a minha irmã, isso. A minha irmã, de PRS, não continua a ser afiliado. É trabalho, e para benefício de nós, e para benefício do meu filho. A nós, tudo aquilo que está ali, é coche, é nada, para quem perde a esperança, porque PRS e o país e o partido, que vem para desenvolver a direitação. Não falamos dessa, não falamos dessa, com esperança mesmo. Aos, gente, não põe justiça, então. Se bom notar, não nutris, lembra, está na justiça. E verdade, Cumba luta para a justiça, e justiça, tem o 7 de junho, que depois de 7 de junho, Cumba ganha a eleição, e que justiça confirmou. E gente, simplesmente, a ditadura. Justiça, não é papel de justiça, não é partido levar a justiça, a nós não é tudo. E claro, a nós e que a juíza, a nós e parte econômica. Mas é triste o que é que não passa, a nível de justiça. Não me deixe de vós coragem para falar vós. Se eu continuar a estar determinado, vou continuar no caminho, para o bem de bons filhos, para o bem de bons irmãos, para o bem de não mais mestres, para o bem de não mais pés. mas não poder falar, que guindes, isso é um filho perdido. Bíblia está mostrando, todo o caminho, o caos não poder viver. Aqueles filhos perdidos, acham como é que é que é um reclame normal. Mantém. E se é riba, nós como colegas cristãs, não nos recebê-los. Não nos recebê-los. É uma falaba de fundo, mas não mostre-los como é, perriba, e que tal? Perriba. É PRS, que tem lugar para tudo, e precisa não trabalhar. É eleição que não é bem, indeterminante. E falar em eleição legislativa, não tem como começar a trabalhar. Normalmente, presidenciado, de mercado. Mas, não começou a trabalhar. Acabou de estudar. Isso é uma coisa que o doutor Luminos falou. Não começou a trabalhar. Estrutura a partir da Oss. É comunicação, que é a direção da comunicação. Não começou a fazer trabalho, não está no seguinte, o que é que não passa? Quando eu disse, é país, entregar outros, é país que está quase para vender. Isso que é verdade. Não presta atenção, é dinheiro. Dinheiro está acabando. Como é que conta? Muita está danada. Dinheiro está acabando. Eu vi, que é dignidade, pecador, aquilo que o namoro quer. que é que o namoro quer. Seu filho, se lembra o papel do chancelador, o chancelador, o papo foi 5.5.5. O papo foi ladrão, o papo foi malandro, o papo foi sinceramente muito bonito. Que é o castanho direito. Mas o que é o fundo do coração, não continuará a memória dos combateiros que lutem. Não é o que não se firmar. E não é o que não tem o papel do que a metade do que manda. Ah, não, não estou sentindo orgulho na hora que está na sede, na praça, de metade do que não mostrou capacidade. E graças a Deus apenas. E graças a Deus apenas. Não falamos como... No partido, e verdade, depois... Dias, o papo é um coisa, o presidente Dias, vou desculpar de falar. E o papo é como... Hora que o vento, o lambo, o cancro e o bota. O trabalho ainda é hospitado na casa de alguém. Hora que tudo que se trouva passa, eu estou indo para a casa. E a verdade. A mim tem uma ideia do que é o papo é dela. Mas a verdade não é que 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 é. Gente, o ministro, o PRS, mas nunca é que não vai nem. Não vai gastar de so. Mas PRS agora. Não, 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 não o continua a controlar. Não, não o controle. A gente tem que encorajar todos os colegas, todos os meus papéis, os meus irmãos que estão ali. Não serão determinantes. Não serão determinantes para mim. Tudo o que é bom e cansado. Depois, Deus já aprovou num momento difícil. Essa é uma aprovação. Essa é uma aprovação. Sem dar o dinheiro, se agradar gerar um pouco mais, uma possibilidade para amanhã. Isso que é fundamental. Se não deslocar, se não dá, é partido, há um tsunami para levantar um gosto da banca para vender. É difícil. É difícil. Eu não penso em nenhum sonho de nós. Para não levantar a banca para vender. O país leva o partido e vai para. O que é que não é? O que é que não é? Viva a PRS! Viva a PRS! Viva a PRS! Viva o doutor Cumbayada! Viva o doutor Cumbayada! Viva Alberto Nambéia! Viva Alberto Nambéia! Viva Fernando Diego da Costa! Viva o presidente Fernando Diego da Costa! Viva o presidente Fernando Diego da Costa! Muito obrigado! Aplausos! 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 Viva a PRS! Viva! Viva a PRS! Viva a PRS! Viva! Viva! Viva a PRS! Viva! Viva a Madame! Viva Alberto Nambéia! Viva! Viva o que está lhe presente! Viva! Abaixo, o que dintes lá? Abaixo. Bom, se não gostar de tempo e pouco, a nós não está na grandes rodeios, não está lá apenas que são dintes que recebem dintes, para falar bons membros de estrutura que saem de Caxeu, aqueles que saem de Calquis, aqueles que saem de Caio, aqueles que saem de Caxu, São Domingo, Ngoaré, e particularmente Bula, vou falar a vocês bem-vindos. Vocês são de Gênesis. Vou falar a vocês como Bostelina Bula, e Bula com o livro Drito, a manga de Fatores. Primeiro, porque Bula e terra densuado. é Bula e terra, e Bula, que pariu Jorge Malu de Pérez. E é mula também que pariu Roberto Mesma de Pérez. E é mula também que pariu quem que pariu Pérez. E é mula também que pariu Presidente da Assembleia de Pérez, aliás, de Guiné-Bissau. A pessoa ali, doutor, engenheiro arquiteto Jorge Malu. E é mula e ter abençoado. E é mula também que pela primeira vez, onde a mão invisível está dentro do Partido Ligno Anunciado. Não falar de um estado atrás do Partido, para cumprir a consciência de Deus. Obrigado pela sua presença ali. Também vou dizer a nós que eles querem arribar. Deus me jure, eu vou arribar drito, eu vou chegar drito. E nós reconhecer como há momentos difíceis, momentos de labor, momentos de preparar lugares para trabalho. Não é? Mas a gente disse a tudo. Membros de estrutura vêm para matar nós. Objetivo de encontro, que de um tempo nos margem. E tem a ver que é o último congresso realizado, congresso coronário. Ainda que concorri, dr. Fernão Dias, para cargo presidente. E eleito. Ou de que ele é giro. E dá instruções. E ponte agentes. E ponte-se estrutura. Através do secretariado-geral do Partido. E falei-lhes que não orientava já. De como há nenhum presídio, nenhum tempo. Numa história partido reestruturada. Profundamente. Para não poder enfrentar qualquer que seja embate. Então. Outra coisa também. Que dá instruções. E fala o comando. E precisa completar ciclo. Colectivo. De partido. Não é caso. Para além de estrutura. Que ele cobra. E cobra também. Pedindo concluir o processo. De formação do órgão. A nível de região. Acabou de esquecer o comando. Sumado no terreno estatuto. Órgãos nacionais. Assim que no estatuto. Também proibir. Órgãos regionais. E proibir. Órgãos sectoriais. Caminho. Para executar aquela. É que de um dano. Para duas margens. Partilha. Visão. Como é que amnistia. Como é que o Estado. Implementa. Essas orientações. Que manda. De secretariado. Através do presidente eleito. Dr. Fernandes. Que é que de um dano. O que ele não pensa comer. É. É. Nunca tenho grandes. Comentários para falar. Não tenho só para falar. Obrigado. Diante de caminho. Pão seco. Estou comendo na mesa de. Mai. Maia. Riquela. Dianatinha. Muito obrigado. Viva a bula. Viva a vigência. Aplausos. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom. Acabou de esquecer. Que na fim desse evento. Aplausos. 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 Presidente. Diferentes. Diferentes. Setores. Que estão aí. Aplausos. 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 mas não me chamassem a vencer na LACMA, que eu não falei tempo para poder preponderar ainda, soma outros, durante o Congresso extraordinário do Partido. E só com o papel que estão na alma, não é? Neste momento, a palavra do Congresso da LACMA. Cansar-se de organizar o Congresso com a Cabela do Golfo, mas foi um desafio para não pensar como atingir para o objetivo nosso. E uma experiência nova, numa semana, por exemplo, com o Congresso, é um acontecimento inédito, nunca, que houve na história do PS, e nem na vida emissão. Não obstante, vicissitudes que têm dificuldades para não conseguir assumir responsabilidade, que não atribuímos na última reunião do Conselho Nacional. O Congresso foi um sucesso, mas é sucesso, e foi graças a um dos veteranos do Partido, alguém que teve o privilégio de fazer parte da estrutura do Partido, que cede o terceiro Congresso, na qualidade de vice-presidente de Cumbayana. Portanto, um facto histórico que cá anda repetido, porque, infelizmente, o Cumba cá está entre nós. Eles estão mal, não é? Mas não está. E tem manga de Cumbas, que tem, aos um dia. Cumba bem, mas a nós por não ficar. Cumba, que sonha o Cumba, que seus colegas têm para viver emissão, encaminam a nós, para nos tornar uma realidade. País na espera tio de nós. País na espera tio de Pérez. País na espera tio de canal-são de nosso Estado, e da nosso tudo. E esta passa necessariamente para não pôr noção, se não pôr noção não tem a força. Mas, ils se prolongam. Sem uso de material, como o senhor pincel ali na peia. Aplausos. Não tem nem homens e mulheres. na PNS que o povo de Ginevice sabe imundo na espera deles. Não tem ничего para esse país. Se ele vai ver a papel ali. Um babém e morreu humilde e morreu coitado. E manga luta dos autodirigentes do partido. Eu não tenho a oportunidade de passar para governos. Mas se não cria ambições diante, a Oss não vai ligar na manga esse. Mas não põe diante Guineviçal e PNS. Dizem que não falava como a Oss está no outro lado. Eu não gostaria. Se o Marco fala a Oss, para aqueles que já sabem, foi vice-presidente há seis anos. Foi presidente em exercício do PNS. No momento mais conturbado, no momento mais conturbado quer dentro do PNS, e na Guiné-Bissau. Quando tem período que é assassinado o chefe do Estado, o chefe do Estado maior, o Estado de Forças Armadas, e políticos e candidatos presidenciais da Guiné-Bissau. mangas de atrocidades cometidas na Guiné-Bissau. mangas de problemas. Dintes estragados também. Pérsia, que aqui de novo, se demigra, impugnação de quilano, é o que está. Muito gente, o que acontece. Não na reunião, não digo, dintes, não ia agar na rua, para subir, para acompanhar e evoluir. Dintes adversários políticos. Malcunda, proclamado, eleito, dintes, para atacar na série. Dintes, impugnação. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O momento mais difícil. Impugnação. A nós não falamos, não conseguimos ninguém. Nós juntamos filhos, militantes, dirigentes de Pérsia. Ninguém conseguimos. Não teremos mais forças, não conduzir partido, não traga partido também, que nos lutam, logo, na eleição, no julio 2014, não teremos 50 deputados. Mas as Pérsias, continuam a desorganizar, de 20 militações que nós temos, não conseguimos que nós estamos aqui. Mas não me afirma. Para poderes que nós temos, nós temos, nós temos, quem é nós? Para combater nós. Não se lembrou, não se lembrou. Não falamos Pérsias, porque nós temos muito. Nós nos permitimos de bilhões, nós temos que afirmar. Não falamos Pérsias. Nós falamos, nós moramos mil, porque o objetivo era que, não se lembrou, não se lembrou, aqui em matéria sustentáculo político, se há armadilha para eleições presidenciais que não dizem nada. Esse é o objetivo de me comunicar, a nós nem que firmar, tanto escrevi, tem na FI, a mim que firmar. Não vêm unidos, ninguém quer escolher, não continuam a ter a força, não pensam comigo. Experiência de ir lá e aplicável no momento que eu não lhe fiz. A nós não conseguimos, aqui em período eu tenho referência ali, não conseguimos na PRS. Isto é a Somba, mais os horas que ele tem, e fica atrás de um artigo, e na continuação vai para o caminho do março, ou em diabos, se nós aqui falávamos que não conseguimos isso. E dentro desse dado privilégio, é trocando lugar no meio, quando ele suma camisas, é constituir fortunas, como a Somba não lhe conta, para crescer um milhão atrás, para controlar a economia. Tem prepérias, tem empresários, e tem agentes honestos, para construir, para construir grandes expérias, e consequentemente, para construir missão, para desenvolver a missão. dignidade. Dignidade que tem preço. Dignidade que tem preço. Dignidade que tem preço. E não tem nenhuma missão importante, meus irmãos. povos de Guinei são na esfera tio de nós. A nossa, que é fio de balança, se desequilibrar de um lado, e não tem esse reflexo positivo na produção de estilos da crise. não tem responsabilidade enorme, não é uma rabariga, nada é capaz, como eu falei. Se eu tenho medo, como vai política. Não passa manga de coisas, a nosso público sei. mas nunca, nunca desiste, e nunca, nunca troquei nada de dignidade, nunca, nunca troquei nada de palavras do culto. Mas não tenho oportunidades. Mas não continuo coitados, não continuo humildes, e não, não entendi, não pensa, não na esporte, não na prospera, não na gigante. Eu estava lá na tabanca. Hora que eu comece a mim, eu estou com o cáncer, e estou te apertando lá. Dia chega já. Dia chega. Com o Fernando Dias, a nona vez. A nona vez. Eu tenho jovens, militantes, dirigentes, velhas. Como eu estava lá, não tenho só dientes mais bonitos na minha missão. Não sou jovens. Quadros. Nenhum partido vai ter. Minheiros incansáveis. Normalmente. Bom bambu não. Minheiros, ora que em bambu, está. Buna na rua, na cama. Não tenho esperança que bom bambu não continuo bambu. Homens e perdias. Não na vai diante, não na vez. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Gosto. Uma salva de palmas para ela. Não tem uma... Uma representação da cintura da margem da Ciro. Batac. E quando não procura nelema nem a nem, é o que 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 é. Boa tarde. Boa tarde. Com permissão de mestre. Boa tarde. Permitir-me para não usar a palavra. Na qualidade do presente de juventude, na região de Caxiou, Margem Caxiou. E... Nostalê, Nona Bapiana, Nome de Perias. E a Noss, Nobelha de Regiões de Caxiou, Margem Caxiou. Nobelha que Nome de Perias, São Militantes de Péias. Na verdade, Nenhum momento, não será um momento difícil dentro do nosso partido. Mas num momento difícil, babá ganha tudo o que é que não este ganha amanhã. A Noss, Folha de Tenere confiança na Juventude da região de Caxiou. No meio de Cualhem Caxiou, não aprendi política, Não aprendi com dintes dinâmicos, preparados para a última hora que não me dizia. Não aprendi com a vença, com a Luísa Lula. Não me sigam antebossos que uma juventude de região de Caxeo está firme e suma que direção para este fim. Região de Caxeo Marcha é Caxeo que teve fuga, nem um som que acaba preparado e informado. E não são, se vão lhe ouvir a congresso, o que não passa? Botou-lhe como esses dirigentes de partido de região de Caxeo vai em congresso. Ou aliás, que tem índice que está lá, que dirigentes de partido que não corre não, que no movimento de inconformado, mas nem um dia é que a tia lhe convocou a união na região de Caxeo. Porque é coisa, é simbiba quem que está lá, para quem que é na baúna. Porque, mano, não é da bolsa, que era no dia de Kuma, se vão me dizer para não vencer a eleição cronômica, para não ver que não é candidato na Pérez. Não tem de pará, não apanha, não vira como na Pérez, causa a juventude de Pérez. Não acabou de votar em trás, e dentro de meias horas, que não acabou, é da virena fobia contra nós. A bolsa está se ligando. E a bolsa de dirigentes de Pérez, vou te desculpar. Porque não ambição que não tem. Com a alça, para não sermos uma juventude de Senegal. Juventude de Senegal, que foi, partido de uso, mas são com a na pôrera alça. E que ela que não convira o alça, meus irmãos, para não ser do suma, que ele que se não apoi, está a me ferrar o dia 3º presidente da República. A bolsa está a me ferrar. E não tomou um patro de aparência de Alça com a na pôrera. Para não purificar mais. Mas Deus não julia. Para dar a liberdade de pecador. Se não é uma senhora lá, a liberdade. Deus não é minha liberdade. Cristo vai te condenar com a morte. Que fará se pode, se é o quebra. Que pode, se pode, se pode morar o quebra. Que se é o quebra. É esse momento de Fernando Pérez. Para liderar Pérez. Tem que não pegar esse momento certo. Sim, caba e caba. Mas esse é esse momento. Não tem que ter um líder de operação para lidar com a na pôrera alça com a na pôrera. Não tem que ter um líder de operação para lidar com a na pôrera. Não tem que ter um líder de operação para lidar com a na pôrera. Para lidar com a na pôrera. Não tem que ter um líder de operação para lidar com a na pôrera. Não tem que ter um líder de operação para lidar com a na pôrera. Sim, indigo, para o policial do candidato. E esse, quem tem mais ou menos, a fala do bós como a região de Caixão Juventude está com o bós. Não o presidente da comissão política regional, que não tem nada para lidar com a na pôrera. Não tem que ter um líder de operação para lidar com a na pôrera. E não é quando eu estou unido, porque eu não vejo quem está diante, não diante, e alguém que me se leva o partido, pensa que é um outro nível da região de Cachina. Comanda sempre no sentido. Se eu estou a mano, parmaia. Não vou dizer que parmaia, não quero falar nada, é verdade. E esse que se conhecer um unido, é uma política econômica. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro, segundo vice-presidente, secretário, e depois o restante dos membros, para não ter um total de 31, quem disse que nem possado. Obrigado. 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 Gracias. embrace, que é o prêmio do barriga. Bupai, estou com o barriga bagarada, Bupai. Mas se vim chegar no momento, vou não tornar esse papo. Esse filho de Cumba, e que o burbaico que muitos conformaram, que o bom fala assim, que lhe confronta. Eu falia com o nome. Se vim chegar no momento, eu falia com o grupo conformado, que lhe acaba a rádio. Grupo confronta. O B.S. e Cadicíris. A nossa tipo de tropas, na região de Cachéu, não cata a porta de dinheiro, senão não dá dinheiro. O que que não fala dinheiro? Não fala direção de partido, que lhe não pegam, eles que não pegam. O B.S. e Cadicíris. 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 A minha outra última, que eu tenho assistido, que minha doença passa na minha porta, ele liga, o B.S. e o B.S. e a outra. , , Que confortável Eu falo de terem subsídio Fala subsídio de que? A minha é subsídio de minha porta Como você? Que terem subsídio de outra Falei assim Falei assim Eu vou lá renato Terem subsídio O Estado é sonhando as comandante Falei assim Falei assim Terem subsídio Falei a gente Falei aاد Falei a comunidade Falei a cabeça Falei Falei a minha mulher Aquiнибудь Descansa Que 만든am Cabe de que amas Falei a Hannah e comentaram apenas um conso, que confrontaram com o conselho. E vinte e mais horas que vai ao congresso, não vai para falar do pai. Ele chamou massa e falou, ligam, e falam, ah, congresso é sábado, o Canadá. Falam bem, cá congresso. E falam com o congresso de, não, conformado, e falam, não vai ao congresso do PRC. Não tem um problema, mas não vai ao congresso do PRC. Mas não vai ao Rá. Não vai ao congresso do PRC. E o que? Ele disse que o PRC disseram, que não vai ao congresso do PRC. Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ninguém pode negar dinheiro. O seu ministro tem tudo. Para que quem não nega e que não vai nos conformar. E respeitar. O que é isso? Porque eles são quinhenses. E tem muito mais quinhenses. Está para sempre o ministro concluir. Está para sempre com nós. O recupar crítico não tem dinheiro. Mas se confusão garante. Porque o político aqui para o Jorquim que está normal no país. O trabalho político vai vir sendo realizado. Cara... 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 Olha o que hoje é fuma. Suicano político, homem político. E por exemplo, tudo o problema da nação. E que problema você acha? Sabia... Agora eu por decidir. Para ter dinheiro. Para ter dinheiro. Para ter dinheiro. Para ganhar dinheiro. E ser vendidor de drogas. E que eu fazia só para poder ganhar isso. E mataram também. Aquilo aqui normal. Eu sou o candidato de deputado da Diaspora, eu quero mandar o representante do Paulo Gomes da Diaspora. Eu sou o candidato da Diaspora. Eu sou o candidato da Diaspora. Eu acredito, para mim que estão com a mandada, obrigada. Hoje, estamos no período de 2018, que já estão lá. Quem é o Conselho e outros na Itália? Ele estava no período de período. E se não fizer isso, nós falamos que vamos continuar a fazer esse trabalho, que tem um país que não vai, sem dinheiro do partido, não vai ser aqui. Uma coisa saída do Senegal, que faz isso domingo, porque o que é que é que não passa lá, é que todos os votos que estão no Dakar. E eu falo que o Senegal, o Dakar, o que teve de votar, foi pela guerra de Sonco, como sabe, mas ele tomou gente do Dakar para o Senegal e não levou para votar. O país do mundo, o voto serve duas vezes em um país. E o que tem? Não tem nada de governo. O que tem? Ele comandava e me falava quando o clono volta, dia 4, ele falava, não, nunca tem nada de governo de Senegal. Falei-me que é sempre o dia ordinário e tem sido de domingo. E eu me falava, desde a noite, dia 4, ele tomava 11 horas e me falava, não, voltei amanhã, segunda-feira. Falei-me, se não, vou tomar o resultado, vou tomar o tempo. Falei-me, porque esse foi o vosso padre. Falei-me, mas não vim tentar fazer a eleição. Na PIC, não tem 291 votos para pérdidas, ele tem 20. Na CHES, não tem corrente, ele tem 7. Enganharam-se para todos os lados. Mas, não ganho com muito forte para ver a gente que vota. Dia 4, cerca de gente, tudo, ele vai para casa. Ele tem que fazer isso no março. Ele vai para fazer a eleitoral, ele vai para a ambassada e não vai para casa. Não vou te explicar. Ele vai para a ambassada, ele vai para a ambassada. Ele vai para a ambassada. Ele vai para o dia de Marius Sanya e o que é difícil, em Somali, para o dia de ministro. Somal, aquilo é muito simples. Falei-me, não vai passar um momento difícil na Guiné-Sau. Isso é fácil no SSSS. Ele vai para a ambassada. Desde o 13 de maio, quando ele vai para o dia de Marius Sanya e o cabine fica lá. Para fazer 1 mês ou 12 meses. Ele vai para a ambassada e vai para a ambassada. Ele vai para a ambassada e vai para o dia de Marius Sany. Ele vai para o caminho. É normal. O consul vai para não. Ele vai para a ambassada e vai para a ambassada. Ele vai para a ambassada e vai para a ambassada. Ele vai para a ambassada e vai para a ambassada, ou vai para a ambassada e vai para o dia de Marius Sany. É muito bom. Ele vai para...? Ele vai para a ambassada e me faz conferência e imprensa. E assim, não é que? Ele vai para o dia que vá para o dia de Marius Sany. Porque isso é normal. Se eu não se lhe desculpamos, mas o trabalho, o Partido do Catar, tentava parar no meu capão. No meu setor, ele disse. Ele disse no espq. O que é que vai fazer lá? O antigo falou assim que o policista está parado, porque o painel está atacado, ele falou, não, não tem que bater para fazer reunião em distância. Eu vou botar o papel e partir, bom dia, um momento de tirar. Ali ele se encontrou, ele está falando, não, é isso ali, é tempo tudo, não está andando por o carro. Contra o antigo ali, ele é seletivo, não está tomando moto ainda, está banca em tabacas, aqui no Jornal Sul. Não tem nada que me beneficie no partido, não tem nada que me beneficie no partido, mas o cuidado responsável, você tem que trabalhar, você não tem que dar o dinheiro do partido. Mas bem, o responsável também é tirar do trabalho de mim, você não tem que trabalhar, não tem que dar o dinheiro, não tem que dar o esforço, a todos os lados. Eu falo, você obrigado. Bom, vamos prosseguir. Eu falo, você não tem que dar o dinheiro, não tem que dar o dinheiro, não tem que dar o dinheiro, não tem que dar o dinheiro. Primeiro, três setores de margem São Domingo, três setores de margem São Domingo, um nome é Bula, Gene, São Domingo, depois o nome é Calchungo, Caiô, Cachê. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Ok. Nós chamamos presidente do partido de renovação social a nível do setor de bola anfitrião. Bem bem? Quem pode bem bocado? Albino Crenco. Albino Crenco. Sr. Albino, companheiro Albino, está ali perto, né? Só sinal de vida. Se Albino quer chegar ainda, vamos chamar presidente de Bigeli. Bigeli, dá só sinal de vida. Albino está aí. De bola. Bula bençoada. Bula bençoada. Bula bençoada. Albino, aqui, Eu não sou de torre, mas. Eu não sou de torre. 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 Não sou de torre. Porque ninguém pensa como que a mulher não iria para outra. Porque não o que não consegue. Porque a mulher sempre está falando como eu. Não o que a mulher quer falar. Que lidera do partido não é assim mesmo. Portanto, não cabe dizer partido que não a presença de leitura. São vira pra lá. Não, não cabe dizer aquilo. A mulher sempre está atrás de direção. Eu estou falando que não cabe atrás de camisa, mas não pego atrás de nome. Significa o quê? Tremissa, não se vê como uma ideia de comprar de novo, mas está dando, mas o nome está ficando. Portanto, a nona não pega o traje de nome, nome e direção. Tremissa, e que lado de dinheiro? O dinheiro está acabando, o mestre vai atrás, o cara não tem a maneira. Por isso, mula sempre esta prática de direção no partido. Nenhum membro do Conselho Nacional trabalha para aqui o outro lado. Nenhum membro. Quem está acabando? Lá que não tomava alguma informação, não tem nada. Mas nenhum dia, é ligando a minha aline, para falar no tribunal. Não quer saber, o que é que tem ali? É sim. Por isso, não agradeço. Tudo o dinheiro que disse a seu trabalho, é bem, se uma quer saber como a nossa, o nome marcado para a direção superior do nosso partido. Que outra direção, que outra direção faça? Ele é uma direção falsa, assim também tem que chamar. Direção falsa. E tem esse prazo determinado? Se não me sentem provas, não pera, agora que eleição passa? Se que direção não manda? Que direção prepararam para a eleição? Depois da eleição, ninguém dá no Conselho, mas... Então, se a Nenhum miste, que direção? Assim que eu não me venceria. Se uma canuna não tem, que direção não fala, não vai na que direção faça? Não pega na direção do partido, portanto não pega na direção do partido. Única direção que não tem, é direção do partido, que não é liderado para... Fernando Dias da Costa. Mais nada. Eu falo, muito obrigado a todos os dias que eu vi, de diferentes lados. Obrigado. Bom, muito obrigado. A bula não foi abençoada, um homem muito basofa. Falou obrigado a todos quem tem esse caminho. Bom, você me parou, relaxa melhor, não tem que me perder. Não, não chama Bichene. Bichene. Atenção. Atenção. Três sílabas, não é? B-I-G-E-N-E. Na engrego, eu estou falando G-E-N-E-B. Que língua, não é? O Padre, eu estou falando G-E-N-E. O papel é a junção do meu presidente, o Major de Rússia, que é a minha primeira vice-presidente, e só para agradecer a intenção do partido do governo de Missal, para tentar aconselhar membros, dada a guerra que tem. Primeiro, a gente tem que agradecer Roberto Mesva, depois que luta com você, nunca percebeu ainda nada, o que é que tem? É graça, Lassana faz um, vamos dizer discurso que ele vai fazer na Biúma, ataca mesmo na direção do partido e fica mesmo empasmado. Mas o que tem no partido? Afinal, ele tem uma guerra. Mas o que é que preocupa? O maior que o que é que preocupa é Iapu, inconformado, e um membro dentro do partido do PRS, que por um caso, a qualquer momento, a nós não terá contato de base, para mostrar esse membro inconformado para certos momentos, é essa direção do partido permanente, que o povo morre e fica, e não continua, é dinheiro que dá, e não acaba. Na verdade, Roberto Mesva faz trabalho, mas que economista, isso não problema, tem, a pessoa não apresenta o conselho, está vendo duas viaturas para entrar em Parisão, um só para o setor, e uma coisa que não tem rosa, não tem meios, um bocadinho cansado, não tem meios, a leola vir meu negócio, e o senhor é o próprio, ele é a A, o outro próprio junto não tem que dar negócio, o Paio Pette, estava errado, ainda sei que dinheiro, mesmo que não é alguma inconformado para o Paio Pette, mas que nem usam, até o brato, que não acabou de meios, não é o carro, não é o carro, não é o carro, a nós que tem o contato direito, a gente que está, volta da partido, a minha é o Paio Pette, não me alvo como diretor, como diretor de escola, primeiro como é o pé desse, e o Póia se socou, não contada na campanha, não, é um bairro, não é um bairro próprio. Maraquim Gava se soltou. Mudar já por tempo a Pérez e Cê. Não usa até que Pérez diz a Pérez e Cê. Pérez é o maior ou maior para Pérez. Nunca é ajudado. Amém, pessoalmente. Me pedi para o Pérez e Cê ainda. Colocavando a pistola de Pérez e Cê. Não, não sei não. Interno, não quero. Na verdade, interno também fuga de membros do Conselho. Fuga de membros do Conselho no setor de Vizeme. Fabel Ibrahim é camarada. Alguém também morre em peso. Mas na verdade, é um curso temporário para acabar. Não é convencido. Nós continuamos a trabalhar. Pérez sempre ir a manter. A nós, não dá conta deles. Não dá papia. O membro é usar lá. Votantes direto. Para mudar de ideia. Não é que nada. É um curso simples para acabar. E é isso que tá ligado. Bom, Vigênio é vantágemo! Vigênio é caváno no direto. Vigênio é tigas eu caváno no direto. Claro, ironião, não tem que papilhar com outro, não é? Não a chamar assim, setor de São Domingos. Para não afixar margem de São Domingos. Não é? Não tem que chamar. Sector. Fazer o setor de São Domingos. Oh, esse brindinho. Não é? Brindinho, São Domingos. Salve de palmas. Viva a PRS! Viva! Viva, Mendes! Viva! Com permissão de mesa, Mestre fala com o momento que o Nona vive, E que é um momento fácil. Mestre fala tudo de gente que está no mar. Nós estamos perante uma guerra declarada. E na hora que alguém declarar guerra, O tempo está pronto para a guerra. É que guerra. Não é mais. A nós, Nós estamos muito determinados E nem no Canadá, Nem no vírgula. Não nós passamos. Não me esti falar com o Mã, Para não ganhar guerra, E preciso para não viver Na verdade. Só a verdade que pode libertar. A nós que está ali sim. Se não para pia a verdade, Que ditos inconformados, Ela desaparece. Desaparece. Pabia, Homem, Pabucedo, Homem, E preciso, Pabu, Vivir na verdade. Olha como eu vivi na verdade, Mas tem autonomia. Autonomia de papiar, Perante dites, Autonomia de falar, Que como eu me esti falar. Sem conformá-los desta maneira que está. É que tem autonomia de pensar. Bom, Que vale. É que tem autonomia. Você tem autonomia. Vou pensar como é que é rapaz, Onde que bardado está nela? É sim de direito. É rapaz, Onde que bardado está nela? Mas, Que falta de autonomia. Pabia, Eu tomo o curso de vida. Pabia, Algum curso de estar marado. Olha o meu castado. Não vai ganhar. É que está bonito, Você cagou. Então, Viste falar, Desculpa, A nós custando, Nós estamos... A nós custando,